Então gente, eu aqui novamente e hoje eu vou mostrar pra vocês gente o review do meu sabonete de coco. Lembrem-se do meu sabonete, que eu tive um certo probleminha pra fazer ele, mas olha só que coisa maravilhosa gente, eu amei, achei que ficou super legal, lindo, branco, branquíssimo, é a coisa mais fofa que tem. Vamos comparar o sabonete com o sabão, né, de lavanderia. Então quando você tá fazendo, você vai colocar mais soda cáustica, né, no sabão do que num sabonete. O sabonete vai menos soda cáustica, né, então ele é mais suave, por isso que é um sabonete, você pode usar na sua pele. Se você não assistiu o vídeo de como fazer o sabonete de coco, eu vou deixar aqui em cima, você pode clicar e assistir como é que eu fiz esse sabonete de coco. Então eu usei óleo de coco, não reutilizei o óleo pra fazer esse sabonete, eu comprei o óleo de coco pra fazer ele, tá? Gente, eu sou fã de óleo de coco, tá? Eu sou fã de coco, sou fã de óleo de coco, indico pra todo mundo, indico pro cabelo. É, doutor Laí Ribeiro dá altas explicações do porquê que o óleo de coco é bom, faz bem pra pele, pro cabelo, é, ingerir óleo de coco, é, comer o coco, tomar água de coco, tudo, gente, vale a pena, é, cuidar da nossa saúde. Então, gente, ó, vamos fazer o review agora. Então é um sabonete de coco, eu fiz essa semana esse sabonete, eu deveria tá esperando um pouquinho mais pra usar ele, mas eu quero usar ele porque eu não tô aguentando mais, eu preciso usar esse sabonete e mostrar pra vocês. Não tá muito forte o cheiro do coco, porque eu não coloquei nenhuma essência, ele tá puro. É o óleo de coco, a soda cáustica e água. Então assim, gente, só, tá normal, não tá, não saiu água, não tá suando, não tá nada, tá perfeito, olha, não, não tá seca, né. E agora eu vou lavar a mão com ele, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu tô lavando a mão, olha só, gente, tô lavando a mão. Vocês também podem lavar, olha só que maravilha! Muita espuma, super gostoso, ele é um sabão que ele vai limpar. Ah, tem que esperar um pouquinho mais pra usar, mas eu não tô aguentando. Eu tô, eu tava muito agitada, eu queria já ver o que que tava acontecendo por aqui. É um sabão, é, olha só, gente, que espuma maravilhosa, tá? Sabão de coco, tudo que vai óleo de coco, faz muito bem pra nossa saúde. Então assim, eu indico muito mesmo. E você também usar só o óleo de coco como hidratante depois. Não tá um cheiro muito forte de coco, mas olha só, gente, que espuma maravilhosa, achei muito legal mesmo. O ideal é esperar pelo menos um mês pra usar isso, esse sabão como sabonete. Eu tive um problema, né, quando eu tava fazendo, não dava o ponto. De repente você quer lavar uma roupa mais especial também, com esse sabonete, eu acho que é bem legal, né? Sabão de coco, gente, pra mim, é um dos sabões mais, que mais limpa. Então, gente, tem esse paninho aqui, ó, eu vou lavar ele com o sabonete de coco. Então, gente, olha, eu vou lavar, olha só, que beleza, gente. E às vezes você quer lavar aquela roupa na mão e você não quer usar aquele sabão que ele é mais grosseirão, sabe? É uma roupa mais fina, né? Ou uma lingerie mais fina. Então, você pode usar esse sabonete pra lavar. Eu simplesmente amei. Indico pra vocês mesmo. Ele é um pouco mais caro? É, por causa do óleo de coco. Mas, gente, olha, olha isso. Olha a espuma que faz. É simplesmente uma maravilha. Indico pra vocês. Valeu super a pena. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei aqui embaixo. Assine o canal pra mais novidades. E fique atento, gente, porque mais novidades vão vir com certeza no meu canal. Se você não conhece o canal, eu tenho outros vídeos. Também de sabão. Tem um outro vídeo de sabão pra lavar roupa. Tenho vídeo de detergente. Tenho vídeo pra produtos de limpeza. Tenho vídeos de artesanato, culinária e costura. Tá bom, gente? Então, um grande beijo pra vocês. Eu amo fazer tudo isso. E eu faço com o maior gosto pra vocês. Eu quero ensinar mesmo tudo aquilo que eu sei. Tá bom? Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.